Olá, sou o Hilder Santos, da etiquetadora MVX Soluções e nós já temos um vídeo no nosso canal de como fazer a calibração da impressora TLP2844, da GC420T porém o botãozinho feed dela que é utilizado para estar fazendo essa calibração e alguns clientes, às vezes, estando longe da gente aqui, por acesso remoto para a gente estar fazendo essa calibração, nós vamos passar um passaporte de como fazer pelo Windows sem precisar fazer para apertar o feed, tá? às vezes o feed também não está muito bacana, acontece, dá problema e você precisa calibrar então a gente vai fazer um passo a passo agora para vocês de como fazer a calibração das impressoras térmicas pelo driver do Windows pessoal, então aqui primeiramente nós vamos vir aqui no Windows, né? vamos digitar impressoras para a gente ir direto para o driver dela aqui nós estamos com a GC420T instalada lembrando que quando você faz fisicamente a calibração, a configuração dependendo do modelo varia uma você tem que ligar ela pressionando o botão feed assim que piscar duas vezes você solta outras com ela ligada você pressiona assim que piscar duas vezes você solta e nesse caso aqui pelo Windows o procedimento é um só para todos, tá? então facilita bem que é um procedimento só nós vamos vir em gerenciar propriedades da impressora preferências e ferramentas, aqui se você quiser vir em preferências direto também pode, tá? aqui você vai clicar em calibrar mídia e enviar, tá? eu não vou clicar em enviar porque vai dar um erro de impressão que eu estou sem a impressora conectada aqui no notebook nesse momento ela vai passar as etiquetas em branco vai imprimir uma configuração dependendo do modelo da versão do firmware ela imprime a configuração outras não, ela só vai passar em branco na hora que ela parar ela deve parar, né? se for algum problema de calibração realmente que ela estava ela deve parar alinhadinho, certinho no início da etiqueta ela parou você vai pressionar o botão feed uma vez vai desligar ela atrás, né? no botãozinho liga e desliga vai ligar novamente e vai mandar a impressão se o erro que estava acontecendo era realmente de calibração essa calibração vai estar resolvendo o seu problema tá? caso seja algo mais de configuração que precise resetar memória da impressora restaurar padrões de fábrica nós temos um vídeo com três passos sendo o último que é a calibração que é o primeiro resetar impressora segundo restaurar padrões de fábrica e o terceiro fazer a calibração da etiqueta aí te aconselho voltar nesse vídeo no YouTube e fazer o passo a passo desde o início tá? então é isso aí vocês viram como foi tranquilo estar fazendo o passo a passo aqui pelo drive do Windows da calibração mas qualquer dúvida que vocês tiverem entre em contato com a gente vai ser um prazer estar ajudando vocês MVX Soluções a solução certa para a sua empresa e aí Obrigado.